De volta com agora, meio dia e 40 minutos, já falando de promoção. O Avancar, com todo o carinho que tem pelos clientes, começou hoje uma mega promoção. Presta atenção que eu vou contar pra você. A promoção Natal Feliz, é Natal com Avancard. Essa promoção é em parceria com a Ótica Lupa Lupa, a Ótica Paraense, a Agata Joias, a Loja Pouquet, Crocs Calçados, Fricote Moda e Tendência, e também a Loja O Boticário, a Loja Make For You, a Ribac, nossa, essa é difícil, vamos lá devagar, Ribac Tempanhaque, a Oficina Camapre, Loja Nação Rubro Negra Manaus, o Salão Glamour Fashion, o Baratão da Carne, a Casa Canário, a Lanchonete Sortidinho 2, o Agroã, o Posto Aten, e, é claro, a Claro TV, não, e claro, a TV Lar, que faz parte das promoções também do Avancar. Pra você participar é o seguinte, é muito fácil, o cliente Avancar que fizer qualquer compra a partir de R$ 100,00 no cartão, deverá cadastrá-lo mandando uma mensagem para o telefone 929 9977 4642, e pronto, já estará concorrendo a esta super promoção, vou repetir o telefone, 99977 4642. Lembrando que esta promoção vai até o dia, qual dia? 20 de dezembro. A premiação será feita ao vivo com Alberico Rodrigues e Matheus Arruda, na Rádio Nativa FM, 95.1, no dia 21 de dezembro, sábado agora, sábado no final do ano quase, e a entrega dos prêmios será ao vivo, aqui no Agora, no dia 27 de dezembro. Fantástico essa oportunidade, você não pode perder. Participe da promoção e acesse o Instagram, arroba Cartão Avancar, ou no Facebook e fique por dentro de tudo. Gente, lembrando que esta promoção também está acontecendo em Coari, aqui no Amazonas, Parintins, Presidente Figueiredo, Manacapuru e em Roraima, na capital, Boa Vista, e também lá no Nordeste, na cidade de Aliança, no Pernambuco. Aqui no Amazonas também acontece em Maueste, tá bom? Avancar, com ele, você só tem a ganhar. E vamos seguir, porque, gente, é tão bom falar de promoção, né? É bom demais. Tem mais promoção, direção? Tem mais promoção, vem pra cá, vem pra cá, Porão do Alemão, vamos falar de rock, vamos falar de música. Meu amigo? E aí, Saiba, também, amigo? Você tá bem? E aí, o que é que nós temos de música e de interação lá no Porão do Alemão? É hoje ou é quando é? É hoje. Hoje é o baú do rock, né? Que ele é a última quinta-feira de cada mês. E hoje é o especial Cint-Pop e Wave com a banda Rockaholics. E aqui você tem em mãos? Cinco pares de cortesia VIP, né? Pra vocês sortearem. Olha aí, vamos sortear. Você pode mandar, gente, pra concorrer, foto pelo seu WhatsApp, tá certo? Mandar fotos, mandar... Dizendo que quer ganhar, que quer participar, tá certo? Os números estão aí na tela. 9-9-3-27-6-6-4-9. E aí você vai concorrer a esses pares, né? Cada pessoa que ligar vai concorrer. Pode fazer uma selfie agora. Vamos fazer o seguinte, segura aqui de um lado. Segura do outro. Fica olhando pra essa câmera aqui. Aproveita, faz a selfie agora. Estamos posicionados, lá. Aê, muito bom. Você vai estar concorrendo a esses pares de cortesia. Você só entrar em contato com os nossos telefones. Olha, além da boa música, o que é que tem lá no porão? Bem, começa a partir das 19h, o happy hour, né? Vai até as 21h, free pra todo mundo. E a partir da... Até 23h, tem uma promoção. Ó, tá passando o VTzinho aí. Olha aí. Essa é a promoção? É. Não, vai passar o VT agora. Eu acho que vai passar o VT, a gente... Certo, mas tá sem áudio. Você pode contar pra gente. Ah, beleza. Então, até as 23h, tem uma sua promoção entrada pra todos a R$ 5,00 hoje, né? E depois, o valor normal. E tem também as promoções com shopping em dobro, alimentação em dobro. Aí é bom demais. E eu e o DJ Fernando Araújo, pra fechar a noite, né? E começar com esse grande estilo, com o Sid Pop New Wave, com a banda Rockaholics. Legal, a gente viu agora o VT, né? A gente estava vendo sem áudio, mas dá pra gente ver com áudio aí, ô direção? Coloca pra gente ver. Dia 28 de novembro, tem mais uma edição do Baú do Rock no Porão do Alemão. E tem especial, synthpop e New Wave. O melhor do Ranger, New Order, Depeche Mode, Billy Idol, Ahá, Patchow Boys, Durandurã e muito mais, com a banda Rockaholics. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Durante a noite, tem tatuagens do Rocha House Tattoo, vouchers do Nobre de Suites Manaus, do Espaço Andréa Brandão e vouchers da Barbearia Manos. Chama os amigos e venha curtir o melhor do Sid Pop New Wave. Dia 28 de novembro, no Porão do Alemão, com a banda Rockaholics. Informações, 3239-2976. Apoio, Rocha House Tattoo, Nobre de Suites Manaus, Espaço Andréa Brandão, Barbearia Manos e SBT em tempo. Show de bola, DJ Cyber com a gente aqui, trazendo essa promoção. DJ, obrigado, tá? Cara, como é seu aniversário hoje, né? Eu vou te dar um grande presente. Olha, 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 já tem presente. Você acabou de ganhar uma cortesia no Hotel Noble Suites, que é um dos caras que apoiam a gente, né? Ah. No valor de 300 reais, com o direito da companhia de café da manhã. Opa! Ei! Parabéns, 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 menina feliz, parabéns. Bota o funk, solta o funk aí. Você tem que estar com a gente lá com a gente para comemorar isso aí também, né, galera? Rapaz, hoje à noite é porque fizeram uma surpresa para mim, sabe? Eu descobri que ia ter uma surpresa. Aí vai ser numa pizzaria aí, eu já estou marcado. Eu ia com prazer para o Porão do Alemão. Eu vou dançar um funk. Mas a cara não está com o porão? Eu vou dançar um funk. Toca funk lá no porão? Felizmente não. Eu não queria que você esteja de tomar. Obrigado, tá? Obrigado pelo brinde, tá? Espera aí que eu vou pegar o brinde. Beleza. O que é que temos agora, produção? Sim, nós temos a vencedora do Agora Premiado, que está aqui. Cadê? Ela pode vir aqui à frente ou ela vai falar com a gente por telefone? Hã? Que conversa é essa? A minha namorada chegou aqui. Não, beijo. Ao vivo! Ei, essa música, que música é essa? É que ela gosta de ser romântica, né, amor? Você gosta de ser romântica? Bota no microfone. Claro, né? Eu vim aqui dizer que eu sou muito grata a Deus. Michelle é o nome dela, tá? Pela sua vida. Te dizer que eu te amo muito. E dizer que eu desejo tudo de bom na sua vida. Todas as suas bênçãos. Que Deus te dê muita saúde. Muita felicidade. Muita alegria. Muitos momentos bons na sua vida. Mas inesquecíveis. Não chore não. Chore não, tá? Obrigado, amor. Olha, gente. É com esse clima que a gente termina o programa de hoje. Agradecendo a sua audiência. Agora vem ela, minha querida amiga. Socorro Sampaio. Obrigado, Gui, por ter vindo aqui. E obrigado a você pela sua audiência, por estar com a gente. Socorro! Socorro! Cadê você, socorro? E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...